Hoje é dia 24, tanto hora? 5 horas, não sei, dia de, pá, 4 horas, 5 horas, não gasta, você chega no primeiro dia de outra pessoa, no primeiro dia, no primeiro dia, e se aproveita para ver o nosso novo mixpap, Kali Rowling, 134 minutos ultimato, para sair em uma coisa bonita, eu estou ali hoje, para quem conhece, você não conhece, mas não conhece, mas de beck, black man, não está na casa, o que é diferente, não é só mal a parte, família inteira, Não tem Ana, não tem Maria, Ana Banana, sei. E aí, sim, minha mãe. Checa, Maria está com fome, está com o rosto de rosto, sei que. E dia... Você vai pôr para o pome, sei que. Dia, dia... Epa, em princípio, este pode ser aquele ano ali, mano. Crece que eu sou na início de 2013, mano, crece. Depende, vários artistas, não tem ninguém. Não tem muito convidado, muito convidado, mano. Se checa. Epa, prontos, é só. Obrigado. Tá bom para vir aqui na frente, para já, vou lançar. E aí, você vai... Como é que você quer? O beat ou o cenário? O beat ou o cenário? Não, o beat ou o cenário? O que é? Faz o que? O que é? Yeah. Go ahead. Yeah. 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 A CIDADE NOVA 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 Você quer que siga, ganha de siglos, como foi que siglos, vai estar mais figlos Como ainda foi,ни flor, foi a churrada mais composition Hú, 3 e 64 Hú Como ainda foi,ni flor, vai nosuchen Hú, 3 e 64 Hú 頓 Ça foi,no Hú O que é isso? e eu saqueu, deu um chato ele é o mequitos na vieta pelo mundo meu velho, se foram ali, nós não errei e eu saqueu deu um chato ele é o mequitos na vieta pelo mundo meu velho, vamo pra cima de novo tempo e não me mora e quando eu me mora Não é juírico, não é juírico Eu quero que eu me moro E o meu pé, eu disse que eu posso não sei o pedindo a vieta faz a tua primeira repara Da vez o que eu não faço, mas daqui é sale Sala é heraldata, bata Sario E se vieram conquistando a vonta que eu לי fai Cosinto é que se transforma é qu request proça quollTomique promiseyl e penaOL Oxe meu irmão dizemos que ele fica com demitação Minha de música se torna em dicida A dreadé Que o metra intención entre genetics A respeito da probabilidade Pregar o sangue má Una tradição de vida Escolhendo boca,е ninguém se fosse pado E quanto dela é, tava na hora Fica-se no meu ser o meu ser o meu ser o teu ser lindo Nascentes são entendidos, promessas e no impido De joelho e boa, feitado a flora De toda a inocência, águstas com a cor certa Sem importar, com seu ser o meu ser o meu ser o meu ser A flora de bom e amor a corra Se força, se concentra a parte dos tempos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL